Tudo bem Me desculpe, é demais pra mim não falar Mas me conta como está a sua vida agora Me conta o que passou depois que fui embora Vai ser tipo um bate-bola, fala tudo que depois eu abro o coração Mas já vou falando logo que ainda te quero Se for questão de tempo, olha, eu te espero Fala sério, esse encontro foi arrumado pelos anjos da paixão Olha só a gente aqui Foi todo mundo embora e só restou a gente aqui Porque você me olha e não diz nada do que quer Ainda é minha mulher Tem toda a liberdade pra falar Olha só a gente aqui Escuta nossa música tocando a gente aqui Amor, dança comigo como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi a te amar Alô, senhor Mas me conta como está a sua vida agora Me conta o que passou depois que fui embora Vai ser tipo um bate-bola, fala tudo que depois eu abro o coração Mas já vou falando logo que ainda te quero Se for questão de tempo, olha, eu te espero Fala sério, esse encontro foi arrumado pelos anjos da paixão Olha só a gente aqui Foi todo mundo embora e só restou a gente aqui Porque você me olha e não diz nada do que quer Ainda é minha mulher Tem toda a liberdade pra falar Olha só a gente aqui Escuta nossa música tocando a gente aqui Amor, dança comigo como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi a te amar É o alanceiro O repertório que você confia A despedida tá doendo Ainda existe sentimento Meu coração não te esqueceu E isso é mais forte que eu É que eu sinto seu gosto em outro beijo Mesmo de olhos fechados eu te vejo Às vezes acho que essa saudade vai durar pra sempre Sem você minha vida nunca mais andou pra frente Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu A despedida tá doendo Ainda existe sentimento Meu coração não te esqueceu E isso é mais forte que eu É que eu sinto seu gosto em outro beijo Mesmo de olhos fechados eu te vejo Às vezes acho que essa saudade vai durar pra sempre Sem você minha vida Sem você minha vida nunca mais andou pra frente Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu Eu daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu Alô senhor, simplesmente romântico Como eu vou te amar Se não for por inteiro E te abraçar E te abraçar Com alguém no meio A gente até poderia ir pra cama E matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda E eu não quero ser covarde Você aceitaria ouvir um eu te amo Que não fosse de verdade Seria um despediço Gastar seu tempo comigo Porque cinquenta por cento do meu coração Tá comprometido Terminar sempre é difícil Mas eu só quero ser o bem Você completa demais Você completa demais Pra ser só metade de alguém Você E ai E ai E ai É o Arlanzinho O repertório que você confia A gente até poderia ir pra cama e matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda E eu não quero ser covarde Você aceitaria ouvir um eu te amo que não fosse de verdade Seria um desperdício gastar seu tempo comigo Porque cinquenta por cento do meu coração tá comprometido Terminar sempre é difícil, mas eu só quero ser o bem Você completa demais pra ser só metade de alguém Ei, ei, ei Alô senhor, simplesmente romântico Eu sei que a gente nem ligou Mas nessa reunião o coração faltou Decidiu por conta própria Te amar foi a todo vapor E quando a boca beija não quer nem saber Se tá namorando ou se vai só ficar É a mesma entrega, é o mesmo prazer Mas deixa que eu vou me virar Por pelo menos tentar Ficante não tem o direito de comprar Mas tô morrendo de ciúme de você Vou torcer pra você também se apaixonar É que não tem freio pra sentimento Eu tô solteiro, eu tô solteiro Eu tô solteiro, só tá parecendo Meu coração te namorar faz tempo Alô senhor, simplesmente romântico E quando a boca beija não quer nem saber E quando a boca beija não quer nem saber Se tá namorando ou se vai só ficar É a mesma entrega É a mesma entrega, é o mesmo prazer Mas deixa que eu vou me virar Por pelo menos tentar Ficante não tem o direito de comprar Mas tô morrendo de ciúme de você Vou torcer pra você também se apaixonar Senão eu corro o sério risco de sofrer Ficante não tem o direito de comprar Mas tô morrendo de ciúme de você É que não tem freio pra sentimento Eu tô solteiro, só tá parecendo Meu coração te namorar faz tempo Alô senhor, simplesmente romântico Eu já vim aqui uma vez Impossível esquecer Que eu fiquei com ela aí Na mesa perto da TV Aparecendo um déjà vu E eu de novo nesse bar Dessa vez não vim sorrir Vim beber pra não lembrar E vim pra não ligar e não mandar mensagem Tava precisando de uma distração Acho que o destino tá de sacanagem Ou os meus amigos tão de zoação Me trazer pra esquecer logo aqui no meu Nesse combo de recoração E em casa eu choro Choro, choro, choro O choro é de quem perder De madrugada eu só pioro E sem chover o bairro encheu Porque eu só choro, choro, choro Ficou solteiro e tá naquela Fazendo amor falsificado Original é só com ela Pago uma dose pra quem ouvi falar Alô senhor, simplesmente romântico Vim pra não ligar e não mandar mensagem Tava precisando de uma distração Acho que o destino tá de sacanagem Ou os meus amigos tão de zoação Me trazer pra esquecer logo aqui no meu Nesse combo de recoração E em casa eu choro, choro, choro O choro é de quem perder De madrugada eu só pioro E sem chover o bairro encheu Porque eu só choro, choro, choro Ficou solteiro e tá naquela Fazendo amor falsificado Original é só com ela Pago uma dose pra quem ouvi falar E quando eu não te responder Ou quando só falar tô bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Alô senhor Simplesmente romântico Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beijar bem Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando o meu te amo com você É hoje que eu vou te levar pra melhor festa Na mega saúde você vai ser só minha Vai ser só minha neném Vai ser só minha Carreta mega saúde é a pedida Com DJ Vanilson Live Te deixando o clima Na mega saúde você vai ser só minha Vai ser só minha neném Vai ser só minha Carreta mega saúde é a pedida DJ Vanilson Live Te deixar no clima Não fala não pra mim bebê Se não eu morro de bebê Na festa que a mega saúde está A carretinha toca tudo Tu para não fala não pra mim bebê Se não eu morro de bebê Na festa que a mega saúde vai tocar Com DJ Vanilson Live a comandar Ó bebê sinto a falta de você aqui Sentando, ficando, beijando Essa boca que é só sua Igual a você eu não acho nem na terra nem na lua O batidão tá tocando o som da mega saúde O clima tá esquentando e a galera invade Não fala não pra mim bebê Se não eu morro de bebê Na festa que a mega saúde está A carretinha toca tudo Tu para não fala não pra mim Então vem pra cá Com a família ponto quarenta de castanhal É só pressão, essa família é moral E joga, joga o rabetão Vai senta E treme, treme esse bundão que maravilha Com a família ponto quarenta as menas piram Porque é pressão pra todo lado Com DJ Vanilson Live Ah, 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 ah Lorena com bumbum jogando Ah, ah, ah Lorena com bumbum girando Ah, ah, ah Ritinha com bumbum quicando Ah, ah, ah Mulata bumbum rebolando DJ, solta o pancadão DJ Elias Batidão DJ Elias Batidão Tchau 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 Tchau